Olá amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hora de a gente continuar o nosso Bonsai de Figueira, Ficus. Sim, vamos continuar nosso Bonsai de Figueira a partir de uma Ficus que a gente comprou do supermercado, literalmente aquelas mudinhas padrões, e está na hora de aproveitar a primavera. Gente, primavera, a nichinha cresce bastante, olha só como estão brotando novas folhas. E aí você se pergunta, Romani, sempre que você faz transplante você desfolha as plantas, por que você não fez isso com a Figueira? Teste, a gente testa as coisas também. Via de regra, a Figueira, o Ficus, ela segura as folhas. Então eu olhei assim, bom, já vinha até a gente fazendo estaca de Figueira, deixando as folhas. Vamos ver se a planta pega e se desenvolve bem. E não se desenvolveu tão bem não, gente, fala sério. A quantidade de galho que secou, eu fiquei até com dó. Olha só, um monte de galho secou, quase todas as folhas caíram e aí brotaram novas. Então, transplantes grandes, drásticos de plantas, a gente, mesmo na Figueira, não adianta. É melhor desfolhar que ela se desenvolve mais rápido. Então agora a gente vai literalmente partir para a poda drástica. Vamos picar ela toda, para que ela cresça bem e se desenvolva. Saída da primavera ou meados da primavera, mais tardar, não. Não que não dê para causar, né? Ponsai a gente corta sempre, né, gente? Mas a melhor época seria na saída do inverno ou agora, então, comecinho da primavera, meio da primavera, quando começa a esquentar, que as plantas crescem bem. Então estamos na metade da primavera. Bora picar ela antes que seja tarde demais. Basicamente, pessoal, depois que você se inscrever no canal para não perder a sequência do bonsai de ficus, você vai ver eu cortar ela bastante. É, bastante mesmo, gente. Por aqui, com esse galinho, eu quero aproveitar para fazer um patamar mais baixo. E por aqui, eu acho, ó, acima desse pequeno gema, nódulo, onde provavelmente por aqui vai brotar mais a figueira. Então sim, gente, a gente vai fazer isso aqui. Sobrou só isso? É, gente, vida de bonsaiista. Por quê? Porque eu quero agora que o caule cresça bem, se brote novamente. Então aqui a gente vai fazer um cuidado com pasta cicatrizante para não empodrecer. E, como vocês podem ver, a chuva tirou uma parte do substrato e, inclusive, está aparecendo a raiz aqui. Vou cobrir, porque essas raízes eu não quero que moram, quero que elas continuem crescendo. Porque aos poucos eu vou subir essa planta para as raízes da figueira aparecer, que é a graça da figueira, né? Raízes bem bonitinhas expostas. Então, literalmente, gente, pastinha cicatrizante, cobri aqui. E olha só, eu acho que isso aqui são... Caleandras que os passarinhos plantaram. Vou deixar crescer mais um pouquinho para ter certeza. Isso é capim, capim, cai fora. E, mostro para vocês, bem rapidinho mesmo. Hoje o vídeo é curto. Este é aquele momento do vídeo que eu não chamo a produção do programa. Porque se a produção dele, que eu desfolhei tudo, ela vai morrer. Não vai não, gente. Olha só como é que está a jabuticaba que a gente fez o mesmo processo. Está muito bonito, todo cheio de brotinhos. E é isso que vai acontecer agora com o nosso Ficus. Para isso, ele vai para o sol. Antes ele estava meia sombra, agora ele vai para o sol. Ou o sol da manhã, ou o sol da tarde, se não for muito quente onde você mora e você rega bem. Se não, o sol da tarde é forte demais. É melhor botar no sol da manhã. Porque, notadamente, onde pegar sol, vai fazer a planta brotar linda e forte novamente. Assim como o seu joinha. Brota ele aqui no canal, que a gente adora saber que vocês estão gostando para trazer novos conteúdos para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Ou na sequência aqui embaixo, no próximo vídeo indicado pelo YouTube. Tchau, tchau.